Olha, nós estamos aqui na estação de transbordo da Feira Livre, aqui de Santo Antônio de Jesus. Você pode conferir que... Sem usuário nenhum aguardando o transporte coletivo. O transporte coletivo chegou agora, eu cheguei tem 2, 3 minutos. Tinham dois veículos aqui do transporte coletivo Lorentu, aqui de Santo Antônio de Jesus. E a senhora chegando já se protegendo aqui, passando álcool. Fala aqui com a equipe da Rádio Andaiá, bom dia. Fala aqui um pouco afastado. Vira pra cá, por favor, senhora. Qual o nome da senhora? A senhora chegou de qual bairro? Andaiá. Andaiá. Sentiu dificuldade do transporte coletivo? Não. Não, né? Tá bom então. Eu conversei com alguns motoristas e cobradores e eles passaram a informação pra mim que a Prefeitura, no decreto, libera 35% da frota de veículos. São 12 veículos que estão operando nesses dias aqui em Santo Antônio de Jesus. Mais informações você confere acessando andaiá.com.br E aí?